Mano Menezes, boa tarde, alegria imensa te receber aqui no estúdio, no Mundo Colorado, para todo esse mundo de audiência dos Corações Colorados espalhados pelo Planeta Bola. Boa tarde, prazer estar aqui, sempre bom falar de futebol e falar diretamente com o torcedor colorado, melhor ainda. Começar por esse detalhe, eu sei que o torcedor colorado quer saber do sorteio da Libertadores, mas vamos fazer um mistério, vamos falar de amenidades um pouquinho. É muito legal essa iniciativa da federação, levar profissionais para falar sobre assuntos mais profundos do futebol, porque às vezes no dia a dia as conversas ficam muito na superfície, para ser educado. Verdade, é um projeto interessante, eu recebi o convite do professor Ademir, de quem sou muito amigo, desde a época que trabalhamos na base internacional. E sempre que tenho oportunidade de fazê-lo, faço com a intenção de compartilhar o conhecimento, que ao longo dessa caminhada adquirimos, compartilhar com os mais novos, porque aprendemos com os mais velhos e aprendemos muito na caminhada. Então, realmente é algo importante, falamos da transição dos jogadores de base, falamos um pouco, quando eu brinco para perguntas, falamos de assuntos mais abertos, mas sempre eu acho que a gente deve aprender com quem é do ramo, e se tem nessas oportunidades, é algo que numa entrevista hoje quase não se tem mais, que é falar mais profundamente sobre um tema, você poder contrapor ideias, ouvir dos outros o que eles pensam, porque todos ali também trabalhavam e trabalham com categoria de base. Acho que é importante a gente trocar essa informação, atualizar às vezes até o que a gente pensa sobre algumas coisas, porque muita coisa mudou, da época que trabalhamos na base, já acompanhamos isso no dia a dia do próprio clube, quando temos um diretor de transição, que é o Julinho Camargo, que nos aproxima muito da categoria de base. Então, foi muito legal. Pedro Pacheco, o almoço também é o Edmar da Rocha nessa transmissão do Mundo Colorado, ao vivo para você, torcedor sócio e sócedor internacional. Mano Menezes, então vamos direto ao ponto. O River Plate é um grande adversário, é um grande jogo, segundo jogo no Beira-Rio, é um momento que todo profissional, que todo clube quer estar, nos momentos grandes do futebol. E esse é o lugar do internacional, enfrentar clubes da sua envergadura, da sua hierarquia, os grandes clubes da América do Sul, porque agora só tem time bom, time grande, nesse funil da Libertadores. Penso de forma semelhante, porque quando se classifica para se jogar uma Libertadores, você já está num grupo seleto da América do Sul. E depois que se passa da fase de grupos, esse grupo fica mais seleto ainda. E agora não tem escolha, não tem para ninguém. Eu acho que a gente tinha que esperar o sorteio, ver quem nos cabia. Cobre o River e vamos fazer uma oitava de final com a grandeza que tem os dois clubes, multicampeão da América. E hoje, Mano Menezes não vai ver a novela, já. Não sei se está se acompanhando a novela das oito e meia. Já vai assistir, já deve estar assistindo, né? Eles têm todo o material, toda a equipe de trabalho. Mas hoje tem no Campeonato Argentino o River Plate contra o Colom. O River quer liquidar logo o Campeonato Argentino para focar só no Inter. Eles têm um calendário diferente do nosso, né? E está aí se aproximando o término desse momento. Eu já tenho assistido vários jogos do River porque gosto de ver o River jogar. Gosto de grandes jogos. Existe um canal brasileiro que passa o Campeonato Argentino. Então, vamos acompanhar agora com outros olhos, certamente, pensando mais em detalhes, juntamente com a nossa equipe de análise para esmiuçar esse grande adversário que teremos pela frente. Nossa, felicidade. Quem gosta do futebol sul-americano, o futebol argentino está muito televisado para o Brasil, já há dois, três anos, mas especialmente nos últimos dois anos. Pedro Pacheco, Mano Menezes conosco, Pedro Pacheco. Professor, prazer falar contigo. Obrigado. E falando exatamente nessa questão, fala-se que acompanha o River, né? Acho que a grande novidade, quando se fala no River Plate em 2023, é que depois de oito anos não é mais o Marcelo Gajardo e sim o Martim Demichelis. Até a primeira experiência profissional do Demichelis, antes estava na base do Bayern, foi uma novidade que no Campeonato Argentino, avançou na Libertadores também, teve um bom desempenho no Campeonato Argentino, conseguindo já encaminhar um título que com o Gajardo só veio uma vez. Tem jogadores daquela espinha do Gajardo que seguem, menos o Pérez, a gente vai falar do Armani, do Casco. Tem também alguns nomes que estão jogando melhor, parece que o Demichelis tiveram um melhor encaixe, como o Barco, que é um jogador sempre comentado pela trajetória do Independente, o Allendo, que chegou na temporada passada, o Volante, o Beltran, que assumiu a titularidade. Então, é um time que parece que soube manter alguns nomes daquela espinha multicampeã e encaixar com nomes novos que estão conseguindo ter um desempenho interessante. Como é que tu analisa exatamente esse momento do River, que depois de oito anos tem uma nova comissão técnica e alguns novos jogadores assumindo o protagonismo diante da torcida? Bom, o River é daqueles clubes que tem uma ideia de futebol mais enraizada já há bastante tempo e é bem provável que na busca do novo técnico se levou muito isso em consideração. A característica do grupo que aí estava, os remanescentes que iam ficar, para seguir uma ideia mesmo, sendo com outro profissional dando a sua marca e sempre assim quando um treinador assume. Realmente o Barco voltou a render mais próximo daquele Barco do Independente. Isso tem muito a ver também de estar numa liga com um nível mais baixo e depois você voltar. Então, demora um tempo para se retomar. Isso acontece com todo mundo, aconteceu com ele também. Levar o Borja, com uma ideia talvez de Borja ser o titular, mas Beltran surpreendeu aí e mesmo não sendo um centroavante, tem conseguido dar à equipe um equilíbrio maior, uma variação maior de construção de jogada ofensiva. Temos Dela Cruz, que não citasse, mas é um dos remanescentes. Aliás, são vários remanescentes, né? E essa é outra característica do River, de ter um plantel mais longevo. É. E tem um plano bem claro com esses jogadores. Ninguém sai do River à revelia, vocês já notaram, né? Existe uma coisa bem encaminhada, um projeto bem conduzido, uma filosofia de futebol, que mesmo quando os jogadores saem, o River tem ganhos financeiros com esses jogadores que saem e eles se sentem comprometidos com o clube também para dar esse retorno. E foi visível agora nessa atitude do Dela Cruz. Porque o Dela Cruz esteve muito próximo de ir ao Flamengo e o River exigiu o cumprimento do que estava escrito absolutamente. O jogador entendeu que isso era o correto mesmo e ficou, né? Mentalidade profissional, né? Acho isso bonito, acho coisas que a gente precisa prestar atenção para fazer no futebol brasileiro também, né? Criar a identidade com os jogadores, clube, torcida, porque o futebol precisa dessa identidade. O torcedor precisa ver ali, vestindo a camisa do clube dele, alguém que ele se identifica e alguém que ele sente que se compromete pelo seu sentimento, que é a coisa mais sagrada que existe no futebol. Isso, tu me permite, mano? Acho que o Nath Fernandes ter retornado esse ano. Não falando do Nath. Quando ele sai para o Atlético, é uma saída bem trabalhada, bem conduzida, que não machuca em nada a imagem de ídolo e agora ele retorna para ser protagonista de novo. A tal ponto de poder retornar, né? E o torcedor aceitar isso bem, né? E o próprio retorno de Nath e a maneira como se encaixa no River mostra a diferença que temos nós na maneira de jogar para eles, né? O Nath teve dificuldades de jogar num time como o Atlético, porque o futebol brasileiro tem umas características próprias, mas volta lá e se encaixa de novo e rende bem como tem rendido nos últimos jogos. Em nenhum momento ele conseguiu ser no Brasil o Nath do River. É incrível isso. Eles têm duas coisas diferentes da gente, né? A maneira da preparação física, propriamente dito, porque eles têm 20 jogos a menos por temporada. E isso permite um outro tipo de condicionamento. E eles sofrem bastante quando vêm para o Brasil para jogar 70 e poucos jogos por ano. Quarto e domingo? Quarto e domingo, que ninguém aguenta. A gente fala muito isso e às vezes as pessoas pensam que é desculpa e não é, né? O jogador não consegue mesmo entregar aquilo que ele tem de melhor. Eu, quando estive no Cruzeiro, fui enfrentar o Boca em umas quartas de final. E o treinador do Boca era o Guilherme Esqueloto. E fomos fazer um cálculo porque nós dois tínhamos chegado juntos. Ele no Boca e eu no Cruzeiro. E ele, em dois anos e meio, tinha 60 jogos a menos do que jogados. Nossa! E aí fui fazer uma conta rápida, quantos treinamentos ele pôde fazer, considerando três treinos por jogo, 180 treinamentos a mais. Imagina a qualidade do que você pode oferecer melhor em termos de futebol jogado se em dois anos e meio você tivesse 180 sessões de treinamentos a mais. Mas essa é uma estatística interessante para ser debatida, observada, pensada, refletida por muitos ainda. 60 jogos a mais em dois anos e meio. É impressionante, cara. É muita coisa. E um país menor também para as viagens, né? Muito centrado em Buenos Aires. Óbvio que tem alguns times mais de fora jogadores. A maioria é da volta. Mas a maioria é em Buenos Aires e na Grande-Benzópolis. Mano Menezes, o Internacional está a 10 jogos, né? Sem perder. São sete vitórias, três empates. E... amém. E aí entra aquela questão, né? E tu falaste sobre isso, creio que na última ou na penúltima entrevista coletiva. Que às vezes, quando o rendimento é bom, se cobra o resultado. Quando o resultado é bom, se cobra o rendimento. Independente disso, de resultado e rendimento, para mim, particularmente, Hernani Campello, pessoa física, colorado, o mais importante é o resultado. Para mim é o resultado. Para todo mundo é o mais importante é o resultado. Isso só não é tratado dessa forma quando a gente quer tirar a virtude do resultado. Quando você quer falar de outras coisas, quando você quer tirar do contexto. Aí começa a levar só para o rendimento. Não existe rendimento sem resultado que sirva para o torcedor. E se tu entrevistar o torcedor, ele vai te dizer isso. Eu gosto que a equipe jogue bem. O treinador também gosta que a equipe jogue bem. Nós trabalhamos para que a equipe jogue bem. Mas enquanto ela não joga tão bem, ganhar é fundamental. Para que a gente consiga pensar em começar a evoluir e jogar bem. Nessa questão do resultado, é o melhor momento do Inter neste ano. O Inter chega bem nessa fase do ano de novo, se recuperou, chega bem, está amadurecido na temporada, é o melhor momento. E o Internacional vai agregando jogadores. Sobre isso, os primeiros minutos do Charles Arangues, a mim, chamaram muito a atenção e até surpreenderam positivamente pela qualidade, pela desenvoltura. Bateu falta, bateu bem, teve a chance de fazer um gol, mostrou movimentação, se soltou no gramado. A tua observação sobre esses primeiros minutos e esse Charles Arangues de hoje. Eu não quero saber do Charles Arangues de 2014, porque às vezes as pessoas ficam pensando que o jogador é uma máquina e hoje ele é o mesmo de nove anos. E que o tempo não passa. Não sabemos que o tempo passa. O tempo não para, como diz a Luz. É verdade. Arangues é um jogador com essa idade a mais, você perde algumas coisas e você ganha outras coisas. O que se ganha com o tempo passando, você ganha mais experiência, você ganha mais conhecimento. Ele esteve na Europa e sempre jogou como titular com todos os treinadores no seu clube. Isso é de uma valia extraordinária, certamente em termos de conhecimento tático, em termos de desenvolvimento do jogador como um todo. Então volta esse jogador com essa experiência. É bem provável que com um pouco menos de força física, porque não tem como. Mas a gente tem que saber fazer os encaixes para tirar o melhor de cada jogador que a gente tem no elenco. Como qualidade técnica, ele é muito diferenciado, muito acima da média. E vai dar à equipe essa contribuição. E agora vamos trabalhar para continuar evoluindo um pouquinho mais. Que os primeiros momentos a gente já esperava uma certa dificuldade para a questão. Primeiro clínica, que era uma parada longa. Depois o condicionamento sem ter percalços, porque não adianta nada também. Se você não tiver continuidade, não vai. Então é isso que queremos nesse momento. Aos poucos ir dando esse condicionamento de um modo geral. Não é só físico. Quando a gente fala em condicionamento, o atleta não é separado em partes. E o atleta total para nós é muito interessante. Eu acho que é um grande acréscimo que a gente pode ter para essa segunda parte do ano. E além disso, da experiência, da qualidade, tem a questão da mais de uma função que ele pode fazer no time. E emendo uma outra questão, já que falasse em volta. Impressionante a volta do Maurício. A forma como o Maurício voltou, que é a juventude. É. Essa é a diferença. Os jovens se recuperam melhor, mais rápido. E a questão do Maurício também foi uma questão muito particular, né? Ele não precisou parar de trabalhar nunca, porque só a primeira semana, por causa de algum impacto na corrida, no seu ombro. Mas o resto, na parte que se seguiu, ele sempre pôde fazer todo o trabalho de condicionamento. Isso também explica. E isso ajuda muito, claro. Então, o que a gente fez nos últimos momentos da preparação dele é ele perder um pouco do receio de cair, aquelas coisas todas. Porque a lesão sempre é uma lesão que traz esse cuidado que a gente tem que ter. O atleta fica um pouquinho receoso. Foi perdendo muito rápido isso. E voltou muito bem no jogo mais importante que a gente precisava e precisou dele e ele deu o retorno. Pedro, pode ver? Acho que, voltando a falar da questão do chaveamento, mas pegando esse gancho dos retornos, né? Um jogo de gigantes, como o Inter e o River, é um jogo que, detalhe, é fundamental e é ainda mais decisivo. O Inter tem esses reforços caseiros. Teve, óbvio, a contratação do Ener, ainda que já foi anunciada, mas nomes que já estavam aqui, que estão recuperando condição física. O Charles, o Maurício, o Gabriel já foi, inclusive, relacionado para jogo, vai fazendo também o seu passo a passo. Então, pensando que a gente ainda tem quase um mês para as oitavas de final, e que o Inter não foca só na Libertadores, tem também o Brasileirão com jogos a cada final de semana nesse meio tempo. Mas, num cenário de mata-mata no futuro, de um jogo que vai ser definido em detalhes, saber que a gente conhece o nosso adversário no momento de estabilidade em campo, de resultados positivos, é algo que alimenta a confiança, né? O lado psicológico, eu imagino, é o que, quando se vê o adversário tem pela frente, olha para dentro e pensa. Também temos totais condições de ir para esse confronto, não só pela história, mas pelo que o presente mostra da nossa evolução e das incorporações que têm sido feitas. É, a gente sempre fala muito do conhecimento do adversário, da capacidade do adversário quando a gente vai para um enfrentamento. Eu acho mais importante o conhecimento que a gente tem sobre a gente. entender a capacidade que temos, o estágio que estamos, o que podemos entregar. E essa fase que a equipe começa a apresentar números melhores, certamente vai influenciar muito no nosso estado, no nosso estágio, quando nós enfrentarmos as oitavas de final. E aproveitar também bem esses 30 dias que faltam até lá. Temos jogos, grandes jogos para serem jogados, que certamente vão nos deixar melhor preparados para tudo isso. Mas só nos finais de semana, isso também é um handicap positivo para essa preparação. Muito importante. Muito importante. Porque aí podemos recuperar e trabalhar, né? A gente, esse é o ideal para todas as equipes. Fala aí em recuperar nesse teu período de Inter, um ano e... Me ajuda, a memória? Comecei em abril, então já temos aí um ano, três meses. A memória recente. A gente tem um ano e três meses, já, já. Quinze meses. Na Páscoa anterior. Nesses quinze meses, tu, eu não vou citar nomes, mas tu recuperaste vários jogadores que não estavam em boas fases e contigo passaram a estar em boa fase. Vou citar agora dois exemplos aqui, atuais, do momento, que um não tem nada a ver com o outro. Um era uma questão de recuperação, de vinda de um país onde o futebol era totalmente diferente daqui, que é o Luiz Adriano, que está numa crescente absoluta. E a outra é a recuperação do alemão, dois jogadores que vão ajudar muito na sequência. Sempre, ao longo da minha carreira, sempre trabalhei dessa maneira. Primeiro, dar uma estrutura para as equipes das quais eu dirigia e, a partir dessa estrutura, ter o crescimento individual dos jogadores. Aqui, com uma equipe bem estruturada, bem organizada, a tendência é que os jogadores cresçam. E, ano passado, tivemos uma demonstração clara disso. Quase que todos os jogadores, com raríssimas exceções, cresceram bastante durante o Campeonato Brasileiro. É o que começa a acontecer agora, novamente. Eu vejo a oscilação do alemão como absolutamente normal e natural para um jogador que veio de uma outra realidade e que, daqui a pouco, era o titular da camisa 9 do Internacional. Então, esse ano, até por característica própria, eu penso que agora ele se aproxima, em termos de condicionamento, do que precisa para um jogador forte, mais pesado. Precisa ter muita força para mover um jogador assim, tem que ter explosão e ele volta a ter essa explosão. E ele mostrou isso. Um pouquinho de força demais, esqueceu de bater cruzado, porque aumentaria bastante a chance da gente fazer o nosso gol. E ele volta a ser esse jogador e tem feito isso todos os dias no treinamento. Não é uma coisa que aconteceu de forma aleatória no jogo, quanto o Américo ou quanto o Cruzeiro. E isso nos dá uma confiança de novo no atleta, que para a gente vai ser importante. Luiz Adriano veio, certamente, de uma condição muito abaixo, porque o campeonato é assim, a liga é assim, já não é menino também. Isso é importante ressaltar. E eu achei até engraçado que quando eu disse que ia acontecer com ele, a mesma coisa que tinha acontecido com o Alan Patrico, o pessoal começou a meio que me gozar aí nas redes sociais, dizendo que eu estava comparando, não estava comparando os dois jogadores. Já tenho bastante experiência para saber quem é quem. Mas a realidade dele certamente aponta, por ser um jogador que jogou nas ligas grandes e jogou bem e sempre foi artilheiro, a voltar a ser esse jogador importante como ele também está sendo. Pegar um pouco do lado do torcedor aqui, criando aquela corrente de otimismo. Um dos grandes momentos do Luiz Adriano recente para o Palmeiras foi uma semifinal de Libertadores contra o River, que foi no estádio do Independente, no estádio de Libertadores da América, o Monumental estava na sua reforma, ele faz um partidaço no jogo de ida da semifinal. E agora está diante do mesmo River, então só para citar um exemplo de também começar a lembrar de boas efemérides para o nosso lado. O Pedro Pacheco já está querendo escalar o Luiz Adriano. Dos grandes jogadores, sempre é possível esperar grandes coisas. E principalmente dos grandes jogadores que trabalham profissionalmente no nível que o Luiz Adriano trabalha todo dia. Então, a gente acredita muito nele como acredita nos outros. Sem querer escalar, eu até imagino a tua resposta, mas eu vou perguntar. Podem jogar juntos, Zener Valencia e Luiz Adriano? Podem, um time pode ser armado de várias maneiras, eu falo sempre isso, mas o mais importante é saber como o time vai se comportar com os dois. Nós temos também, por trás desses dois, um jogador que tem sido o melhor jogador da equipe nesses tempos, que é a Levatric, então já são três, e só tem 11 vagas nesse negócio. E aí tem que ter os dois que voltam, né? Pois é. Que o Maurício faz muito bem, que o Wanderson fez nos últimos jogos muito bem. E que o Pedro Henrique tem feito também. Então, assim, a gente não pode esquecer que o time tem funções, e as funções precisam ser cumpridas para que ele funcione bem. E o futebol tem que ser sanfona hoje em dia, mais ainda hoje em dia. Mais do que nunca. É o que o Manu disse, né, Diego? Uma estrutura de equipe organizada é o que faz a individualidade se destacar. No Fenerbahçe, o Jorge Jesus armou na reta final com dois atacantes, mas também armou o time com três defensores atrás, que já muda bastante a estrutura da equipe, já era com dois alas, né? Então, assim, são coisas que você precisa ver. Quando ele armou com quatro, armou da maneira como ele armou o Flamengo. Armou com quatro, um, três, dois. Então, são coisas que você precisa levar em consideração, trabalhar para que funcione bem, aproveitar o mês para ir entrosando maneiras diferentes da equipe se comportar para uma ou para outra situação. Às vezes vai poder jogar os dois juntos, às vezes vai poder jogar só um. O futebol é assim. Até porque, a gente bate muito nessa tecla aqui na Rádio Colorado já há bastante tempo, hoje no futebol não existem 11 titulares. Eu sei que muitas vezes nas coletivas, essas tradicionais, continua sendo perguntado dos 11 e dos 11, mas as pintas não se deram conta ainda. Alô, gurizada? Não se deram conta. Futebol hoje tem 16, 17 titulares. Então, cara, vão jogar, não vão jogar todas as partidas. É raro, o Alan Patrick está jogando todas as partidas, ficou numa fora, mas isso é absolutamente raro. É. Então, é isso. E precisa ficar claro que uma equipe, para ter chance de ser campeã, de conquistar títulos, ela precisa ter mais jogadores, ela precisa ter elenco. Claro. E para você ter um elenco de qualidade, eles precisam jogar. Senão, o jogador não vem aqui para não jogar. Um grande jogador quer vir aqui, quer se sentir útil, quer se comprometer, mas ele quer ser utilizado. Porque se ele não jogar, ele não vai render no jogo que ele entrar, porque ele vai estar desembocado. E para isso acontecer, tem que haver a variação da formação que inicia, que termina e que é assim que funciona. Vitória contra o América Mineiro pode ser um exemplo, né? Já dias alemão decidindo uma vitória de virada para o Inter. É o que o Inter tem sendo de virada fora de casa no Brasileirão. Há anos não aconteceu. Desde 2014, em Florianópolis, no Scarpelli contra o Figueirense. E não venceu o América lá também desde 2001, se eu não estiver enganado. É um período longo. É, eu não lembro. Tem aqueles adversários que são meio touca, né? Que você demora. No Brasileirão 2001, confirma o Gabriel aqui. Então você vai vendo que são coisas que não acontecem, não é porque... E duas vitórias seguidas fora de casa no Brasileirão também. Se uma é 2014, imagina duas. É. Então a gente sabe que está retomando, sabe que as coisas vão entrar nos eixos. Tem certeza absoluta. Sempre acreditou no trabalho. Precisava fazer algumas correções, fizemos. E essa continuidade com a qualidade que o elenco tem, com a maneira como o trabalho é comprometido, da maneira como a gente quer, vai apresentar resultados positivos na segunda parte do ano. Muito obrigado, Mano Menezes. Uma alegria muito grande. Importante a gente ter essas conversas com o torcedor colorado, ao vivo no Mundo Colorado. Importante poder detalhar algumas situações que às vezes fogem das falas do dia a dia. E sempre à disposição, sempre a fim de retomar essas conversas para a gente estreitar a comunicação com o mais importante de tudo, que é quem está nos olhando aí de agora. Claro. E ressaltar aqui para finalizar que o sorteio nos colocou com uma grande equipe na frente em termos de libertadores, mas de agora para frente é 50-50. E vamos ver quem tem mais farinha no saco, como se fala lá no interior. Com o segundo jogo no Beira-Rio. Verdade. E aí, até para encerrar também da minha parte, Mano, é exatamente só esse último gancho. O jogo de ida vai ser no maior estágio da América do Sul hoje. O River ampliou o Monumental, enfim. E depois a volta no Beira-Rio. Dois grandes palcos, dois grandes times. E assim como foi, por exemplo, no jogo contra o Medellín e tantos outros, hoje a gente completa um ano daquela virada em cima do Colo-Colo, né? Dia 5 de julho de 2022. O apoio da torcida é um desses outros detalhes que faz toda a diferença no confronto dessa envergadura. Claro. A gente tem procurado falar bastante sobre isso. Acho que ganhamos mais autoridade para voltar a pedir o nosso torcedor ao lado da equipe. Os resultados dão essa autoridade. O torcedor se sente de novo motivado para ir ao estádio no número maior. E nós vamos precisar. E nesses jogos grandes o torcedor sabe que ele tem uma parcela fundamental naquilo que a equipe pode conquistar. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Um abraço para o torcedor colorado. E dá-lhe Colorado, dá-lhe Inter.